Teve aquele programa Ciclone, né? Nossa! É o Ciclone, né? Que chama, né? Meu Deus, é. Putz, grifo, aí fãs... Foi terrível o Ciclone. Cara, eu conheço a gente que trabalhou nesse projeto que fala com uma tristeza de, sabe, de... Foi um dinheiro jogado fora. O Brasil tomou uma enrabada também nessa história. Porque o Ciclone, só pra o pessoal entender o que era, era ucraniano, né? Era um projeto com a Ucrânia, que era pra fazer um foguete e tal, não sei o que lá, e... E aí eles compraram um pedaço de terra ali. Isso. E tinha lá tinha a placa, mandou gente pra lá pra ser treinada, né? Isso, e não saiu nada. Não saiu nada. Até um dia que desistiram e ainda continuou lá e foi o quê? Uns três, quatro anos atrás... E fecharam o projeto pra valer, assim, né? Encerraram a... Tinha uma estatal, acho que era, se não me engano. Agora não lembro. Mas tinha lá, tinha uma galera que tava enfiada lá ainda no projeto, lá pra... Pelo menos no nome, né? Exatamente, cara. Então esse foi um problemaço também. E a gente fez o... E aí o que é estranho? Que a gente fez parcerias com a China pro Cibers, que foram boas parcerias. Claro. E por que a gente não foi pra esse lado também? Exatamente. Por que a gente não foi pra esse lado, de fazer acordo de cooperação tecnológica nesse caso? Seria bom, seria bom pro país, né? Seria... Tem países que... Países aliados têm interesse que outros países aliados tenham tecnologia espacial também. Tanto se não fosse isso, os Estados Unidos não tinham botado a Índia dentro do programa Artemis. Não tinha botado a União Europeia de novo, né? Pra valer dentro, Canadá e por aí. Não é só pra rachar a conta. Tem um aspecto geopolítico ali também. A ideia de trazer a Índia pro programa Artemis é tirar ela da China. Obviamente é tirar ela da China. É. É, tá aqui, ó. Tão falando aqui, ó. Tinha estatal, era Alcântara Ciclone Space, né? E a culpa do Ciclone 4 foi exclusivamente da Ucrânia. É. Tão falando aqui. É, tomou uma enrabada. É, isso mesmo. Então, e aí também é um problema do Brasil, né, cara? Aí vai fazer, ah, tá, vem com a Ucrânia. O que que você faz? Primeira coisa, cria uma nova estatal. Aí já começa tudo bem errado também, né, cara? Foi um projeto caracu bonito, né? É. Começa tudo errado. Famoso projeto caracu. Os caras entram com a cara. A gente entra com a cara. Quer dizer, eles entram com a cara, a gente entra com o resto, né? Exatamente. O William Sampaio mandou ouvintão aqui, ó. Não dá prosseguimento ao programa. É a maior afronta às vítimas. É. Só mostra o quanto o Estado brasileiro não liga pra ninguém, além de si mesmo. Lamentável. E não é questão... Mais tragédia anunciada. Não é questão de governo. É isso que é importante. A gente sempre fala isso. O investimento de espaço, ele é do Estado. O Estado é o ente Estado, né? Não é a unidade federativa ali, né? O São Paulo, o Rio de Janeiro, não. É o Estado brasileiro. É o Estado que diz ali que se a política do país vai ser erradicar a fome, se vai evitar desastre natural e por aí vai... Independente de quem for o governo, você vai ter as suas mudanças dentro daquilo, que são normais. Mas acho que se você virar, falar do Brasil, ah, porque o Brasil tem uma série de outros problemas. Tem, realmente tem vários problemas. Não dá pra você resolver todos os problemas de uma vez só, né? E nenhum por vez também, né? Aquela coisa de hoje vamos resolver o problema da fome, agora dá o saneamento do... Ah, cara, até lá já morreu um monte de gente de doença, não sei o que, sei o que lá, porque você não investiu naquilo. E a Índia é um país miserável, cara. É isso mesmo, cara. Miserável. Talvez mais miserável que a gente. É. E assim, é um país mais populoso do mundo, com problemas sociais gravíssimos, problemas de saneamento muito piores que o do Brasil, que já é ruim, sabe? E os caras fizeram um problema especial muito honesto, cara. Mas muito honesto, assim, que não tem toda aquela pompa do americano, né? Mas funciona muito bem. Tá aí a prova. Pousar na Lua, só quatro países conseguiram agora. Que foi a China, os Estados Unidos, por ordem, né? Os Estados Unidos, a Rússia... A União Soviética. A União Soviética, nem a Rússia. A gente fala Rússia por legado, né? Exato. Que a gente é a prova que a Rússia não conseguiu pousar recentemente, né? E aí veio a China depois e aí sim, agora a Índia. Então são poucos. É um clube muito fechado ainda. Muito fechado mesmo, cara.